Com esse amor ninguém pode, eu sou Marcos Palmeira, pra mudar remanso Primeiro aperte o 6, depois aperte o 5 e bora pra vitória, é 65 Minha remanso, chegou a sua hora, Marcos Palmeira, vamos eleger Remanso, chegou a hora de desenvolver Minha remanso, chegou a sua hora, Marcos Palmeira, vamos eleger Remanso, chegou a hora de desenvolver Com esse amor ninguém pode, eu sou Marcos Palmeira, pra mudar remanso Oh, maninha, 65 pra acabar com a panelinha, maninha Oh, maninha, 65 pra acabar com a panelinha É 65, 65, 65 pra acabar com a panelinha 65, 65, 65 pra acabar com a panelinha É 65 É 65 É 65, viu papai Minha remanso, chegou a sua hora, Marcos Palmeira, vamos eleger Remanso, chegou a sua hora, Marcos Palmeira, eu sou Marcos Palmeira, pra mudar remanso Oh, maninha, 65 pra acabar com a panelinha, maninha Oh, maninha, 65 pra acabar com a panelinha 65